Pra mim, te ouvi dizer Que me acha belo pelo que eu sou É difícil de entender A vida sempre me provou contrário É que eu fui machucado Por isso eu acho que não consigo me amar É que eu fui machucado Por isso eu acho que não consigo me amar Meu passado se encontrou de noite Com meus sonhos E esse encontro sempre me faz chorar Acordado Tentando descifrar Os motivos Pra você voltar e voltar e voltar É tipo se redescobrir Pelos olhos de um outro alguém Dá pra sentir o quanto isso faz bem Contigo consigo sentir O que não sinto com mais ninguém Basta tua voz e fica tudo bem Já basta que eu sei que eu vou errar Porque é isso que eu faço E eu tô tipo o Eduardo Desse tesoura quanto mais abraço Mais eu corto os laços E eu não vou tolerar Sei que vai me doer Mas é melhor você não voltar Hoje eu vi o pior dos meus inimigos Sempre que olho no espelho Ele tá comigo Eu não vou jurar Que se você voltar Eu não vou errar Porque eu sei que vou errar Mas prometo que é tentando acertar É que eu fui machucado Por isso eu acho que não consigo me amar É que eu fui machucado Por isso eu acho que não consigo me amar